Olá, hoje vamos te explicar sobre a instalação de um condomínio. Por que é tão importante que mais essa etapa seja realizada para que você receba as chaves do seu AP? Tantas emoções vividas nesses últimos tempos e agora estamos pertinho do recebimento das chaves do seu Vibra. Mas antes, para que você e seus futuros vizinhos possam receber as chaves, a Vibra assume um importante desafio que é orientar vocês a implantar o condomínio de uma forma organizada. Mas você sabe o que é condomínio? Por definição, é um bem com mais de um dono. Na prática, é um espaço dividido por diversos proprietários que também compartilham as áreas comuns. Todo condomínio passa pelo processo de implantação, exceto quando você compra um móvel pronto, pois essa etapa já foi concluída. Para chegar até aqui, muito precisou ser feito pela incorporadora. Além da obra, existe também a parte exigida por lei. Vários documentos foram protocolados pelo incorporador na Prefeitura e Cartórios para conseguir o avítice. A Vibra, como incorporadora, providencia as ações para que a implantação aconteça respeitando as regras da Convenção do Condomínio. A Convenção do Condomínio é um conjunto de regras, obrigações e direitos a serem respeitados para que tudo funcione bem. E agora é necessário que todos os moradores respeitem e pratiquem essas diretrizes. Neste momento, além do regulamento interno provisório do condomínio sobre convivência, cabe ao incorporador, por exemplo, indicar uma administradora capacitada e habilitada, que será responsável por preparar a previsão orçamentária e também pela contabilidade, demonstrativos de valores, emissão de boletos e assessoria jurídica especializada. Além disso, a administradora já tomará todas as providências contratando uma equipe mínima para quando você e seus vizinhos receberem as chaves, o condomínio já possa oferecer os serviços necessários, como portaria, zeladoria e limpeza, para que logo no primeiro dia todos os moradores façam uso do condomínio com segurança e organização. Agora vamos falar sobre a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio, AGI. A AGI é uma reunião para a qual todos os proprietários serão convocados oficialmente por e-mail e poderá ser realizada em formato virtual ou presencial. É muito importante a sua participação na Assembleia, não deixe de participar. É neste dia que serão eleitos pelos moradores os representantes do corpo diretivo, síndico, subsíndico e membros do Conselho e também a aprovação da previsão orçamentária. O seu condomínio e todas as suas áreas comuns precisam ser cuidadas, pois entra em circulação quase todos os moradores e seus prestadores de serviços. E a partir da instalação, o condomínio passa a ser de responsabilidade do síndico e dos membros do Conselho, junto com a administradora. Mas lembre-se, você também é responsável por zelar e cuidar do seu patrimônio. A partir daí, começam as práticas dos termos de convenção do condomínio. Todos deverão respeitar o regulamento, seja provisório ou definitivo, sempre pensando nos moradores, que precisam ter um ambiente organizado, seguro, com regras de boa convivência e boas práticas. Isso faz parte de viver em comunidade e do respeito a seus vizinhos. Agora que você já sabe todas essas informações importantes, aguarde o edital de convocação para a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio, que será enviada por e-mail. Até breve! Vibra que é seu!